Eu te convido Eu te convido agora Para rever tua história Porque Cristo é vida e conduz Foi condenado Crucificado Morreu numa cruz As dores que ele sentiu Hoje eu digo Posso sentir também Foi sepultado Mas ressuscitou Para sempre Amém Ele ressuscitou Subiu ao céu A direita de Deus E hoje luta pelo povo seu Jesus está vivo Ele ressuscitou Sobre a morte ele triunfou E do inferno as chaves tomou Porque meu Jesus está vivo As dores que ele sentiu Hoje eu digo Posso sentir também Foi sepultado Mas ressuscitou Para sempre Amém Ele ressuscitou Ele ressuscitou Subiu ao céu A direita de Deus E hoje luta pelo povo seu Jesus está vivo Ele ressuscitou Sobre a morte ele triunfou Sobre a morte ele triunfou E do inferno as chaves tomou Porque meu Jesus está vivo Ele ressuscitou Subiu ao céu A direita de Deus E hoje luta pelo povo seu Jesus está vivo Ele ressuscitou Sobre a morte ele triunfou Sobre a morte ele triunfou E do inferno as chaves tomou Porque meu Jesus está vivo 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 Por toda uma casa É melhor Tudo bem O meu Jesus está vivo Ele ressuscitou Ele dispara